Oi pessoal, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje estou indo levar vocês comigo para passear aqui no Brechó dos Estados Unidos e eu estou super animada para ver o que a gente vai encontrar, as surpresinhas. Coloquei lá no meu Instagram uma caixinha pedindo para vocês escreverem o que vocês querem que eu encontre, os desafios para me encontrar no caminho enquanto eu mostro a loja para vocês. Eu pesquisei várias lojas, 7 lojas aqui em Knoxville e essa foi a maior que eu achei, gente, aqui na minha cidade. Então eu não conheço essa loja, a gente vai descobrir juntos se ela é uma loja legal, se tem coisas legais. Estou gravando esse vídeo porque muitos de vocês pediram depois que vocês assistiram o vídeo da Lorraine Mavamates, né, que ela foi no Brechó, comprou lá algumas coisas e uma das coisas trouxe para casa e, gente, foi o Aldo Borogodó. Então não vou estar levando nada para casa, só vou estar praticamente fazendo um tour com vocês na loja com um propósito, né, que é procurar os desafios que vocês me deram. Vocês falaram boneco de porcelana, brinquedos, laptop, móveis, então a gente vai estar procurando tudo isso, eu vou colocando aqui para vocês de acordo com as coisas que eu vou procurar, tá bom? Então bora lá, acho que vai ser muito divertido, estou muito animada. O Brechó fica 15 minutos lá de casa, pessoal, faltam só 3 minutinhos para a gente chegar lá. E tem alguém me seguindo, ó, olá, o Mr. Rick está lá no outro carro atrás de mim. Está me seguindo, estou brincando, gente, ele está indo na piscina com o netinho dele. E não é que as coisas já começaram a ficar bem estranhas, porque do lado aqui tem um cemitério. Atravessando a rua é o Goodwill, gente. Aqui é onde eles recebem doações, ó, o fundo, né, a gente entrou pelo fundo. Mas vamos lá na entrada. Por que a gente veio parar pelo fundo, não sei. Acabei de chegar, gente. Literalmente, já tem um cemitério na frente da loja, não na frente, né, na parte de trás. Nem sei por que a gente veio por detrás da loja. Por acaso de ter assistido o vídeo da Lô lá, eu já estou, tipo assim, ressabiada, sabe? Ai, 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 brechó, cemitério, misericórdia. Vamos lá. Olha aí, essa loja é bem grande. Mas tem umas que são enormes. Vamos lá ver como que é lá dentro. Na entrada temos uma caixa de animal já, alguns móveis, sofá e algumas roupas empenduradas. Tem uma camisetinha aqui de Tinasia, gostei. O símbolo da Nike, bonitinho. Vamos ver quanto que ela custa. Não é que é da Nike mesmo, gente? R$ 9,99. Bonita. Desse lado aqui tem várias coisas de golfe. Ó, jogos. Custa R$ 9,99. Nossa, barato, né? Aqui tem vários por R$ 1,99 cada. Aqui na entrada tem muita roupa de Tennessee, gente. Muita. Tudo laranjadinho é coisa de Tennessee. Camisetinhas. Tudo tem preço R$ 6,99. Ai, a letra dessa pessoa também é ótima, né? Olha só um rabisco. Aqui tem muito terno, como vocês podem ver, tudo bem organizadinho. Não tem nada no chão. Já fui muito em brechó com a minha mãe lá no Brasil, gente. Muito. E nos brechó que a gente ia, era tudo no chão. Umas montanhas no chão, sabe? Aqui é bem organizado as coisas. Então, ó. Tem muito terno. Os ternos são R$ 14,99. Ó, completinho. Calça. Acho que tem vários tamanhos, várias cores, ó. Tá bom o preço. R$ 14,99. Os ternos masculinos. Aqui é uma visão geralzona da loja. Tem muita roupa. Muita roupa mesmo. Ó. Camisas masculinas. Tudo organizado por cor, ó. Azul, vermelho. Aqui, ó. Qualquer camiseta masculina é R$ 4,99. Tem várias marcas, gente. Tá tudo perdido no meio. Tem que olhar qual você gosta, qual marca você gosta. É uma coisa de procurar. Tudo organizadinho por cores. Laranja, vermelho, azul. Achei legal que tem bastante roupinha daqui de Tennessee. Né? Um lugar mais barato pra comprar. Jaquetas. Ó, jaqueta de Tennessee. R$ 12,99. E eu fui desafiada pela Rosângela a procurar por roupas. Então, desafio completado com sucesso. Muitos cintos. R$ 1,99. Ali é a parte de sapato. Olha quanta gravata aqui, ó. Muitas gravatas. Sapatos. Vamos ver os sapatos. Tem um de 11 aqui que chamou minha atenção. Bonito. Hum, BCBD. É uma marca boa. R$ 9,99. Ó. Sapato verde. Tem vários tamanhos. Olha. Até que não tá tão usado, né? R$ 7,99 esse. Olha que bonitinha é essa. Lindinha ela, né? R$ 8,99. A preta. R$ 7,99. De Ana Bini. Chique eterna. Olha esse. R$ 6,99. Bonito também, né? Aqui tem umas coisas de lãzinha. Que isso? Chapéus. Uns brinquedos. Tem lãs também. R$ 0,99. Lãs. Ok. Passamos pelas roupas. Aí tá ali. Ela queria ver. Casaco de rica. Ó. Casaco de rica aqui tá ali. R$ 12,99. É roupa que não acaba mais, gente. É muita roupa. Ali são legs, calças. Calça leg. Bonita essa aqui. Tá quanto? Não tem preço. Tem. Tá aqui dentro. R$ 6,99. Ó. Leg. R$ 5,99. Com etiqueta, gente. Novinha essa aqui. Tem coisa que você leva sorte, né? De levar com a etiqueta. Aqui as coisinhas de criança. Ó. Roupas de criança. R$ 0,99. Bastante roupinha de criança. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Pra vocês terem umas ideias, né? Tudo R$ 0,99, gente. Tem todo tipo de roupinha. Haja cabida nesse lugar, né? Pra vocês terem uma ideia do que tem, tá? R$ 0,99 é muito barato, né? Roupa de criança. Camisetinha, ó. A Edilane me desafiou a encontrar roupinha de bebê. Desafio completado com sucesso. Chegamos aqui na parte que tem um monte de coisa arada, gente. Olha. Essas daqui são as bonecas assustadoras que vocês pediram. Boneca de porcelana. Bonitinha essa aqui tá com... Eu que não levo uma dessa pra casa de jeito nenhum. Tem muitas, tem muitas. Custa R$ 5,99, R$ 6,99. Ai. São bonitinhas até, né? Bonitinha, olha que perfeitinha ela. Ai, o que que vai sair daqui, gente? Ai, misericórdia. Essa é a Ana Bela e Pura. A cara dela, por que que ela tá de sombra preta? Eu não sei, bonequinha. Ela custa R$ 6,99. Mas achei um dos desafios de vocês que era procurar as bonequinhas de porcelana. E quem me desafiou foi a Mise Santos, Yô, Gabi e a Cris. Então, desafio das bonequinhas concluído, pessoal, com sucesso. Aqui tem bastante coisa de Páscoa, ó. Porque vai começar, né? Abril. Cheio de coisa de Páscoa. Aqui tem várias canequinhas. Caneca é o que dá medo, né? Fico longe das canecas. Aqui tem uns anjinhos. Coisa de Natal. Aqui tem vários jogos. Operação é bem divertido. A Pulse to Apes é legal também. Ó, mais uma operação. Tem bastante jogos. Aqui tem muita cestinha. Vamos ver com essa caixa preta. Curiosidade. Uma arma. R$ 17,99. Tá fechadinha, novinha. Tem um moço ali tocando violão. Muitas cestas. Olha, tem um violão aqui. R$ 9,99, gente. Que barato. Olha. R$ 9,99 violão. Eita, Jéssica. Não acredito que eu achei isso aqui. R$ 15,99. Um negócio de passar roupa. Será que funciona? Ai, ai, ai. Eu queria tanto um desse. Ai, ai, ai. Agora eu vou ficar tentada a levar esse negócio. Porque minha mãe tem um, gente. E o dela é maravilhoso pra passar roupa. Mas eu quase não passo roupa lá em casa. Para, Jéssica. Não tem necessidade. Olha, tem uma cadeira novinha aqui de cowboy. R$ 49,99. Tá aqui dentro, ó. Tá novinha ela. Tem um quadro aqui. Um quadro que eu nunca compraria. De bonequinha de porcelana. R$ 14,99. O outro violãozinho que ele tava tocando é R$ 24,99. Tem um globo aqui de Jesus. Um cavalinho. Vários potes pra flor. Caixinhas de joia. Aquelas maçãs do Silvio Santos. Falaram pra mim achar porcelana. Se é porcelana, eu não sei. Uh. Olha, é uma edição limitada. Esse daqui. De 1986. Tá assinado e tudo mais, gente. Olha que legal. Muito lindo o prato. Eu não sei só dizer se é porcelana ou não, gente. Mas é um prato muito bonito. Edição limitada, assinado e tudo. Olha outro aqui, ó. Todo assinado. Esse aqui é de Natal. Tem o número, toda a informação aí, ó. R$ 1,989. E aí, pessoal? Consegui completar esse desafio ou não? Respondam aí nos comentários. Vamos indo vendo comigo. Olha isso. R$ 59,00. Feito no Japão. A Elisângela falou xícaras e eu encontrei elas. Então, mais um desafio completado com sucesso. Tem uns pratos aqui. Uh, tem uma coisa brilhante aqui. Será que é prata? Nossa, é pesado, gente. Pesado. Tá escrito aqui. Olha, bem em cima fala pedestal, base, silver, que é silver, que seria prata, né? Ele tá falando que foi feito na Índia. É pesado. Se vale alguma coisa, não sei. Vale R$ 3,99 aqui. E esse prato aqui que tá bem antigo. Olha isso. R$ 0,99. Diferente, né? Tá escrito Japão nele. Foi feito lá no Japão, gente. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não percam a parte 2 em breve aqui no canal. E se vocês gostaram, por favor, compartilhe com seus amigos. Se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau.